Salve, salve, galera! Salve, salve, molecada! Voltamos trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo de atualização. Estamos falando do pack de carros e ônibus brasileiros do Jaycee Cat. Ele está atualizado na versão 3.4.1. Vou falar do mod aí pra você que não conhece e você que já conhece. Vou falar pra você o que mudou nessa atualização. Ele está perfeitamente funcionando na 1.41 e 1.42. Mas antes de mais nada, já quero deixar o meu convite. Inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, deixa aquele likezão maroto e compartilha com os seus amigos. E pessoal, não esqueça, se você chegou aqui no vídeo, estiver nos assistindo, assista o vídeo, deixa aquele like, compartilha, chega junto com a gente e tamo junto, galerinha! E participe dos nossos sorteios. Pessoal, pra quem não conhece o pack de carros e ônibus brasileiros do Jaycee Cat, ele traz vários e vários carros, BR e alguns caminhões. E muitos e muitos ônibus, várias skins. O pack tem 304,8. Ele traz 68 veículos para o trânsito. Entre os carros, traz Volkswagen, Fusca, Kombi, Paraty, Quantor, Santana, Saveiro, Fiat 147, entre outros. Vou deixar a lista de carros que tem. Caminhões, traz o Volkswagen Constellation, Ford Cargo 2842, a Scania 113. Entre os ônibus tem Marco Polo Ideale, Paradiso, 1800 DD, Buscar, Irizar, Comil, Flecha Azul e várias skins, tá bom? Até vocês estão vendo na imagem aí os ônibus passando. O que veio nessa nova versão, pessoal? Nessa atualização, o que foi? Foi refeitos e otimizados para o Honda Civic, Sedan, Ford Escort, Ford Ranger, Nissan D21 e definição aprimorada para alguns caminhões. Então, deixou mais chiquetoso aí o mod, tá? Não acrescentaram nada de diferente, tá bom, pessoal? Não acrescentaram nada de diferente. É apenas essa atualização. E você que vai jogar com a gente, já atualiza o seu mod. Aqui nós vamos estar fazendo aquele comboio maroto. Estou aqui na cidade de São Sebastião, nós vamos estar partindo aqui para o nosso comboio. Estou com o meu volvão. Antes que o pessoal pergunte se o volvo é do próprio mapa. Então, pessoal, está atualizado. Vou mostrar para vocês lá na pasta mod, para você ver aqui os buzões. Sensacional, eu gosto muito desse mod. Eu uso demais nos mapas, em muitos mapas, né? Só não uso no RBR e no Rotas Brasil, né? Agora, no Eldorado, no EA, entre outros, eu uso muito esse packzão. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Já aproveita, pessoal, já fica de olho aí, que é a ordem dos arquivos que nós vamos utilizar aí no nosso comboio, tá? Então, já aproveita e olha para quem não sabe. O mod do tráfico são dois arquivos, base e Brazilian Map. Você vai ativar primeiro a base, acima da base, o Brazilian Map, tá bom? E essa é a ordem que nós vamos estar utilizando, ó. Ordem que nós vamos estar utilizando aí, ó, no nosso comboio, ó. Já aproveita e já olha aí, ó. E vem jogar hoje à noite com a gente, já com esse mod atualizado. Pessoal, vídeo curto, vídeo simples, só para explicar para vocês que atualizou e que nós estamos atualizando o nosso para que nós possamos estar utilizando. Então, se você for jogar e tem o seu antigo aí, já exclui, já vai no link que o Claudio vai deixar no destinativo e baixe. Só vou deixar o link do pack para não estar confusão, pessoal, não se confundir. Então, beleza, beleza, gente? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até nosso próximo vídeo, live aqui no canal Claudio Ganho Oficial. E fui, meus queridos!